Abel Guadão Joaquim Joaquim não é mal Joaquim É um totó É um totó, é do meu totó preferido Que a gente se apaixona sempre por malandres que só nos fazem sofrer Amanda Pico Só este mês já foi decidido umas 3 vezes Diz que a culpa não é deles É tudo quase 4 meses Ou entramos nos eixos, ou estamos fritos O seu futuro Está guardado e muito bem Guardado numa caixa fechada a chave Onde é fácil Entrar, mas de onde é Muito difícil sair Pamim! Consegui Pamim! Culpado Não consigo me cometer Entro num shopping Varro tudo assim a 5 minutos A perfeccional Fez-me a segunda oportunidade Amos iludas? Escuta com atenção Ó Neque Somos a gente que mandamos nesta cena toda Muito veneno da praça é por aquilo Eu já imaginei o título da peça Papá monte O pompa ia parar esta história Acaso não havia um homem a correr, António? Um homem a correr, hein? Não adetejo Tu assaltares no marcas de pombal para roubar rapidinhos Trata-se de um criminoso da pior espécie sem a mínima noção do ridículo Já acabou? Te cá tá Amo-nosi Amo-nos-o que lá já acabou? Oh! Ah! Seu irmão, Rúthos, hein?